Se o amor faz sofrer, se a paixão faz doer, o que o ódio fará? Não soube o que dizer, magoei sem querer, mas não queres perdoar Discutiste, insististe e pior não me ouviste, nem me viste chorar E eu cedi, concordei, admiti que errei, mas só queres guerrear, eu sei Não tem fim, não queres a paz que trago em mim Argumentos que feram, silêncios torturam, gestos são lutais E afinal, traquei mais, concordai jamais, mesmo que eu diga sim Eu sei, não tem fim, não queres a paz que trago em mim Víde a paz que trago em mim Que a paz em ti não fica bem Oh não, eu vou, vou desandar daqui Antes que o céu descida, desabar sobre mim Antes que o céu descida, desabar sobre mim Eu sei Que a paz em ti não fica bem Não tem fim, não queres a paz que trago em mim Não tem fim, não queres a paz que trago em mim Eu sei E eu sei Eu sei Que a paz que trago em mim Eu sei A CIDADE NO BRASIL